Salve, salve rapaziada, tá começando mais um, com a maneira virtual, galerinha, quem nunca sonhou aí, né, em ter um Scania na sua frota ou na sua garagem rapaziada, nesse vídeo eu vim trazer aí 5 motivos aí pra se ter um Scania R450 e o R510 rapaziada, primeiro, primeiro motivo, maior rentabilidade e economia de combustível, Atualmente, os gastos aí com combustível representam 40% dos custos operacionais do caminhoneiro, especialmente em termos aí de incerteza, né, econômica e flutuações de preços constantes nos postos pelo Brasil, conhecimento, não há como discordar, né, que uma melhoria aí de 5% no consumo, representa aí uma economia significativa no bolso do caminhoneiro, isso se comparado aí ao R440, eleito o caminhão mais econômico aí da categoria rapaziada, Na porta do lápis, menos consumo representa mais investimento na operação de caminhoneiros rodoviários, né, seja em conforto de viagem, acessórios ou menores manutenções, o Nirmar mais torque, né, e potência na categoria, ao menor consumo, de diesel é o principal compromisso da Scania, né, com as linhas R450 e R510, e com a matemática, né, e dinheiro, não se pode brincar, né, rapaziada. Segundo motivo, maior velocidade média na categoria, com motores mais leves e mais potentes, os caminhões aí R450 e R510 vão mais longe, em viagens mais curtas, né, rapaziada, com aí, por sua vez, que refletem em maior frequência de viagens para caminhoneiros, proporcionando em uma operação mais rentável. Quem sabe esses areeiros aí, rapaziada, que transportam areia, brita, eles não andam muito longe, então vocês podem perceber que na maioria das vezes nesses lugares assim, tem muito caminhão Scania, por quê? É um, eles, ele aí, resiste a pesos, resiste, e só andando em viagens curtas, só pelas regiões ali, então, nesse tipo de trabalho, o Scania é bastante aí, é, reconhecido. Terceiro motivo, menor emissão de poluentes, sempre à frente aí do mercado, né, quando o assunto tem atenção com o meio ambiente, a Scania foi a propulsora, né, do Proconv 7, ao apresentar aí o R440, lançado em 2012, né. Eu até fiz um vídeo a respeito do R440, rapaziada, vou deixar no cardzinho aí, em cima aí, para vocês assistirem. E até hoje, ele é líder de vendas no Brasil, rapaziada. E a fabricante não foi diferente, com o Scania R450, né, e o 510, que chegam aí com o sistema Arla, né, 32, ainda mais moderno e intuitivo. Então, o sistema Arla aí, é um sistema muito legal, galera, um sistema de caminhões. Da Europa, galera, para as estradas brasileiras, a tecnologia SCR chega ainda como melhor em novos veículos da família Scania, com sistema de carnalizadores e de última geração, né, em emissão mínima de poluentes. Quarto motivo, rapaziada, menor emissão de ruídos. Graças a injeção aí, né, multipontos e ao novo bloco CGI, os novos motores Scania aí vão além da performance, né, oferecendo aí mais conforto e na cabine do caminhão. Isso é notado aí com a redução aí de ruídos, pancadas e vibrações, né, durante a direção. O resultado são viagens mais silenciosas, né, e confortáveis para aí o caminhoneiro, desde a partida, né, até a chegada ao destino final, rapaziada. Sim, o caminhão Scania aí, ele é um dos caminhões aí bem silenciosos, ele não é um caminhão assim, né, escandaloso. Então, esse é um motivo aí também muito legal. Quinto e último motivo, rapaziada, a maior durabilidade e confiabilidade, né, do motor. Por fim, a Scania aposta aí, né, em tecnologia, para poder atacar aí a principal preocupação aí do profissional, né, que depende aí do seu caminhão para poder trabalhar. A integridade e resistência do motor, né, moderno e com composição mais leve e resistente, os novos propulsores, né, R450 e 510 oferecem segurança de uma viagem tranquila, né, com menos quebras e paradas não programadas. Equipados aí com sistemas eletrônicos de última geração, os propulsores da nova linha R não param por qualquer problema, rapaziada. Contando aí com dispositivos secundários, compensam aí eventuais falhas, né, em componentes do motor, como é o caso do sistema de injeção dividido aí em três tempos. Para melhorar mais ainda, rapaziada, o motorista agora pode contar com uma nova ferramenta de verificação do nível do óleo, né, do motor instalado no painel, o novo verificador de óleo oferece uma alternativa às tradicionais varetas, né, possibilitando aí um monitoramento aí do lubrificante em tempo real. Sempre se sair, sair da cabine. Antigamente tinha que sair da cabine, pegar ali, se você não tivesse uma varetinha ali, põe um pano para limpar, tinha que limpar na camisa. Então, esse novo sistema agora vai ajudar demais, rapaziada. A Scania tá cada vez mais se superando. Certinho, rapaziada? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, que ajuda pra caramba. Se você gostou desse tipo de comparativa aí a respeito dos caminhões Scania, deixa ali nos comentários pra mim saber e deixa o like também, que ajuda demais. Certinho, galera? Então é isso aí. Fiquem todos com Deus. Valeu! Tudo bom! Tchau!